Salve, salve, apaixonados por som automotivo. Olha só, vem falar de mais uma novidade aqui na Móvel. Ô, Bruno, de novo? Claro, chegou produtos novos, muita coisa, muita qualidade. E a gente tem que repassar, você não sabia, eu tenho certeza. Fizia pra trás um cliente meu veio aqui, eu quero um cabo RCA top. Vou mandar até um abraço pra ele aí, é um cliente de muito bom gosto. É o Alex, gosta de som, apaixonado em som demais. Gosta de som importado, de coisa boa. Ele é sempre curioso, quer pegar coisa boa. Eu falei pra ele, eu tenho um cabo Tecnóis blindado, top. Tenho o KX3, tenho o Stetson. Não, não, Bruno, nenhum desses me serve e tal. Acabou comprando fora. Eu não gosto, posso que o cliente chegue aqui e tenha tudo a pronta entrega. Então, olha só pra vocês verem. Gostei demais, pedi uma peça desse cabo aqui. Eu fiquei encantado com esse cabo, que é o Permac. É um cabo, ó, com a trança, né, de nylon. Vou explicar mais sobre esse cabo aqui, ó. Esse cabo tem um condutor de cobre, que é onde que vem o sinal, né, o condutor de cobre. Tem uma capa de alumínio por dentro dessa malha, que é de nylon, tem uma capa de alumínio ainda. Por que essa capa de alumínio? Pra evitar ruído, porque o cabo RCA vem passando onde tem fiação e, às vezes, dá mau contato, onde fica aquele ruído, chiado. Então, esse cabo tem essa proteção. Capa de alumínio e ainda a trança em nylon. E também tem as pontas aqui, que é banhada a ouro, papai. É quem? Rapaz, é um cabo... Prêmio, papai. É um cabo prêmio. Tá disponível aqui, ó. Cabo de 5 metros. Resistente. Disponível aqui na Mobiacústia. Tem ele, tem cabo ríplice. Linha prêmio. Você encontra aqui na Mobiacústia. Vem pra cá. Vem pra cá. Boa, essa.